Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, estou apresentando aqui para você hoje o Motorola Moto G31 Hoje nós vamos fazer aqui o unboxing dele aqui, vamos ver o que vem dentro dele aí Vou tentar fazer um vídeo bem rápido para você, tá? Para você que gosta dessa linha Motorola e, né, eu estava querendo saber o que vem dentro dele, então Nós vamos saber agora aí, vamos para o vídeo, vamos começar Então, já de primeiro aqui, tá? Nós vamos mostrar aqui primeiro o design dele, ó Não sei se você vai conseguir ouvir, mas ele tem um, ó, digamos que uns Umas coisinhas assim, né, que a gente consegue ver, talvez você veja no vídeo ou não Mas assim tem umas ranhurinhas aqui, tá? Aqui é onde você desbloqueia com seu dedo aqui, eleitor de biometria Né, ele tem uma câmera de 50 megapixels, tá? Bem bacana, olha só, ele bem bonito, flash aqui na traseira Esse aqui é o botão do Google Assistente, tá? Aqui na lateral, você aperta e ele procura o que você quer Você não precisa ficar, né, acessando aqui dentro do smartphone Ele vem com essa capa, tá? Uma capa interessante que dá um... Continua, né, com o seu design assim, olha só, ele não perde muito a beleza, né? Então, para você que vai comprar, cada um na sua, mas ele já vem com essa capinha aqui E é muito legal, muito interessante, tá? Muito interessante, beleza? Então vamos ver o que vem aqui dentro dele, tá? Do Moto G31 para você Beleza? Eu já abri aqui, já tirei o smartphone Então vamos descobrir aqui Vamos lá, aqui dentro, galera, ele vem o manual, tá? Aqui dentro, ó É o manual, eu não vou tirar, porque manual hoje, nos dias de hoje Até uma criança de 3 anos sabe usar um celular Aqui é a cabeça do carregador, que eu sempre falo assim, né? Ok? Carregador de parede, beleza? E vem aí o carregador de parede, bem bonito, né? Para você Também vem aqui O cabo De carregar E o celular é USB tipo C Tá? Tipo C, ó, uma borda toda redonda Ok? E vem um fone de ouvido sem vergonha É, meu amigo, para você que gosta de qualquer fone já serve Tá ótimo Qualquer um, tá bom, tá bom É isso aí Eu acho que eles deviam te mandar um fonezinho mais Mais acabado, né? Com acabamento mais bonito, né? Aqui nós não temos mais nada Vamos botar aqui de volta, tá? Aqui também vamos botar aqui de volta Agora vamos botar aqui de volta também Voltando a câmera Como se fosse assim Até a gente chegar nessa belezura aqui Que é o celular Moto G31 Olha aí, galera Fala para mim É bonito ou não é? É bonito ou não é? Maoi! Ma-ha-ha-oi! Aí, galera Brincadeiras à parte Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá? Mais um vídeo aí para você do canal Jeff Imperial Eu peço a você que se inscreva no canal Dê uma olhada aí nos outros vídeos aí Rola para cima, rola para baixo Clica aí rapidinho Dá uma curtida Se inscreva no canal Tá bom? E até o próximo vídeo Fui!